Bad Wars do Block Man Go! Basicamente, galera, mano, é o seguinte, vamos pegar uma partida muito legal, muito bacana aqui, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. O canal é rumo a 3 milhões de inscritos, falta muito pouco, me ajuda, divulga pra todo mundo, manda o canal pra todo mundo. E, como sempre, dá o like, é muito importante. Bom, seguinte, vamos comprar aqui bastante coisa já, comprar armadura e tudo mais, pra gente sair ruxando, né, e, né, cês tão ligado. Fazer o que a gente sabe fazer de melhor, que é literalmente ser um pro player aqui no jogo. Sim, galera, bom, ah, eu tô no pique do pique Nelson. Basicamente, já passei por tanta coisa nesse jogo, literalmente, tipo, já joguei no celular, já joguei no PC, tô jogando no emulador totalmente diferente, já ganhei sem runa, já ganhei sem armadura, já ganhei, não, armadura acho que não lembro. Ah, mas eu também já joguei sem armadura e já matei uma gente, já joguei só com espada de madeira, cara, já sobrevivi há mais de 100 dias. E eu posso dizer pra vocês, cara, eu sou um pro player nato de BG, cara, é sério, tipo, mano, eu, aqui eu morri que eu não tinha nada, mas, vai. Mas, basicamente, mano, eu sou um pro player nato, velho, literalmente, não é me achando nem nada. Tipo, eu sei que muita gente fala, ah, o senhor Pedro é mala, se acha desumilde. Não, mano, porque tudo que você faz na sua vida, você tem que falar que você é o melhor, você tem que falar que você consegue, você tem que sempre ser positivo. E, mano, se eu falar que eu não sou pro player, quem que vai falar que eu sou pro player, quem vai falar que eu jogo bem, tá ligado? Tipo, mano, eu tenho que, literalmente, ser eu, mano, eu tenho que falar que eu sou bom e acabou, velho. Esquece. Ah, mano, que cara chato, eu vou ter que comprar um parapente, velho, ou uma plataforma de slime. Então, mano, basicamente, você é o melhor, mano, você é o melhor, velho, você é o melhor do que você faz, mano. Então, basicamente, é isso, eu sobrevivi a 100 dias de Nubia Pro, mais de 100 dias jogando todos os dias esse jogo. Então, é basicamente isso, eu tô focado em ser o melhor, tá ligado? Eu não sei pra você, mas pra mim, mano, eu vou ser o melhor. E é basicamente isso, tá, esse cara aqui com certeza tá, meu Jesus, tá full diamond, né? E o pai, tipo assim, meu amigo, eu não sei se o senhor sabe, eu não consigo meio que... Eu não consigo muito bem, mano, matar o maluco no celular aqui ainda, eu tô aprendendo. Cara, lembrando a vocês, mano, o aplicativo Kawai tá te pagando pra você vincular o meu código de convite. É só você pegar o link que tá na descrição, pegar o seu celular e baixar o Kawai, simples. Vincular o meu código que você vai ganhar dinheiro assistindo o vídeo todos os dias lá. Tá rolando uma promoção que você convida 15 amigos e ganha até 2.400 reais. Não dá essa bobeira, pelo amor de Deus, baixe o Kawai, link na descrição. E se você não entendeu nada, eu vou explicar agora. Gente, esse é o aplicativo Kawai, e esse aqui já é o meu saldo no aplicativo. E o mais legal de tudo, que tá rolando uma promoção que você convida, mano, 15 amigos e ganha até 2.400 reais. Cara, não dá bobeira, baixe o Kawai, link na descrição. É muito importante que você vincule o meu código de convite. Pega o seu celular e baixe o Kawai, link tá na descrição, bora pro vídeo. É isso aí, galera, Kawai é muito útil mesmo. Então, mano, voltando ao assunto aqui, véi. Basicamente é isso, mano. Sobrevivei a 100 dias de Nubia Pro, tá ligado? Basicamente aprendi muito sobre o jogo, graças a você que tá assistindo esse vídeo, porque você me ensinou muito. Então, se não fosse vocês, eu não saberia nada, véi. Graças às dicas, graças a tudo que vocês sempre me ensinaram, as pontes, é tudo, mano, tudo. Tá ligado? E é isso, véi. Eu só sou grato a vocês mesmo e tamo junto, porque vocês são minha família, tá ligado, mano? Bora, vamo que vamo, deixa eu pegar esse maluco aqui. Belezinha, calma aí. Droga. Ah, eu ainda vou acostumar com essa parada. Eu tenho fé em dia, em dia. Eu tenho fé em Deus em dia, tá ligado? Eu tenho a fé em dia também, né? Minha fé tá em dia. Boa, vamo que vamo. Bom, let's go, véi. Deixa eu comprar aqui as paradas e tudo mais. Deixa eu fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Minha fé tá em dia, meu amigo. Bora, let's go. Deixa eu vir aqui. Ah, e é isso, cara, sabe? Tipo, eu vejo muitas pessoas que, ah, mas fulano é melhor, ah, mas fulano. Não, mano. Eu acho assim, você que joga, você que faz, você tem que falar que você é o melhor, porque se você atrai isso pra você, mano, a parada vai funcionar, mano. Então é isso, tá ligado? Let's go, let's move. Tá, bora que bora. Olha, o verde, aparentemente, ele tava bem forte, né? Ele tinha uma runa, assim, muito louca. Eu falei que o mundo dá voltas, né, mano? Então, putz, véi. Foi malgajoso. Ah, não tem cama mais? O nosso, que idiota que eu fui pro... Putz, morri. Morri, esquece. Esquece. Morri, porque eu achei que os caras tinham cama. Tá, deixa eu comer aqui minha maçã. E, cara, ainda tô aprendendo devagar isso aqui, porque a versão do computador não volta. Não volta, não sei o que aconteceu com o bagulho que não vai voltar. Não sei, não sei, tô esperando. Não é que não vai voltar. Cara, eu basicamente não tenho uma noção se o jogo volta ou não volta. Eu tô nessa, tá ligado, mano? Então, tipo, putz, véi. Tá ligado. Pera aí, gente, vem aqui. Cara, é o seguinte. Se eu pular aqui, com certeza eu vou morrer. Porém, se eu fazer isso aqui, velho. E, tchanam. Pera aí, gente, vem aqui. Beleza. Fala, galera. E aí, mano, Beleza. Tá, se junta os... Ah, mano, você tá de sacanagem. Eu odeio quando isso acontece, véi. Na moral, você quer me deixar bravo? A única coisa que me mata nesse jogo é o Void e players, assim, por enquanto. Porque, por enquanto, ainda tô aprendendo a jogar desse jeito. Porque é muito ruim. Mas, com essa mira aqui, cara. Ah, Bergson. Ah, o cara riu ali de mim. Ha, 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 ha. Ah, então tá. Ha, ha, ha. Você mexeu com quem tava quieto, querido. Bom, vamos que vamos. Let's go. Na verdade, eu não tava tão quieto, não. Mas é isso aí, véi. Bom, bora que bora. Eu falo muito. Tá, ok. Só falta dois verdes, três amarelos e um azul. Todo mundo sem cama, todo mundo ferrado. É isso aí, menos eu. Eu tenho cama. E eu sinto que tem alguém invisível por aqui, cara. Calma. Não sei, eu senti. Eu senti invisibilidade, tá ligado? Não, não, não. Não. Ah, essa mira! Essa mira é louca. Tá, 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 tá. Vai, vai, vai. Vai, moleque. Pô. Putz, grillos. Herou a TNT. Herou. Ele herou. Tá, tem uma dando um pulo gigantesco aqui. Mas de resto, tá de boa. Ixi, tá suave, mano. Tá, tá perfeito, né? Cadê o cara, tio? Ele tava aqui, mano. Ah, véi, minha visão... Ela ferra muito com isso aqui, cara. Tá ligado? Tá, eu vou nesse cara aqui, então. Ele tá rindo, véi. Aí, é, mano. O que que é isso, cara? É, fazer o quê, né, meu amigo? Fazer o quê? A vida é assim, né, mano? Eu não tenho, eu não tenho, tipo, uma plataforma, eu não tenho minério, não tenho nada. Meu time pega tudo da minha ira, eu tenho que me equipar com o que eu tenho. Bom, beleza. Vamos aqui, vamos. Basicamente, deixa eu vir pra cá. Vou comprar isso aqui. Vou comprar cubo, tá ligado? E, cara, depois que aconteceu essas tragédias com o Block Man Go, porque pra mim isso é uma tragédia de ficar offline, eu comecei a adiantar vídeo de Block Man Go. Então, tipo assim, o vídeo que saiu, então eu não sei se a galera comentou, ah, tem como você arrumar isso aqui da mira, não sei o quê. Não sei, porque como eu peguei trauma do jogo ficar offline, tudo mais, eu falei, meu irmão, eu vou gravar vídeo pra caramba desse jogo que eu gosto de jogar mesmo. Então, aproveita e já adianto uns 300 vídeos. Caraca, uh, uh, matei. Filha da mãe. É, tá tirando, esquece. Não vem invisível que o pai pega. Ah, mas se não vem invisível que o pai vai pegar você, parça, esquece. Tá, beleza. Ok, falta levar então aquele verde que tá ali, ó, tudo mais, né? Mano, eu precisava de uma botinha, eu precisava aqui de uma bala de fogo. Ah, deixa eu vir aqui. Eu tô sem vida, né, cara? Porque, tipo, meu Deus, aquele cara lá arrebentou com a minha vida, né? Mas tá tudo bem, cara, tá tudo bem, tá tudo bem, tudo sob controle e tudo mais. Bom, beleza, ok. Taca a bola de fogo ali só pra dar uma ocasionada ali. Mano, basicamente eu tenho aumento de ouro, mano. Deixa eu ver aqui nos meus privilégios eu tô com aumento de ouro, 70 horas de aumento de ouro. Então, tá perfeito. Cara, aumento de ouro é muito útil, vocês estão ligados? Porque, querendo ou não, ele ajuda pra caramba a gente a guardar mais ouro e tudo mais. E, né, ser um cara mais top, eu diria. Tá, eu preciso, mano, matar esse amarelo que também eu não faço a mínima ideia onde ele tá, velho. Isso também me preocupa um pouco, até porque, né, perder a minha cama não é uma coisa que eu quero. Bom, beleza. Eu tenho maçã, não tenho. Eu podia comprar, mano. Eu podia, eu podia, cara. Eu tenho certeza que eu podia, mas eu não vou comprar. Eu não vou comprar porque eu vou, literalmente, comprar outro parapente e eu tenho duas esmeraldas. Eu vou comprar uma pula e uma de rapidez. Tá ligado, mano? E o verde tá lá em cima, né? Ah, velho, isso não tá em cima, velho. Você jura mesmo, mano? Bora, guys. Eu tenho um parapente aqui. Então, basicamente, acho que eu consigo. Nossa, nunca que o Sr. Pedro noob faria isso. Nossa, não dá, velho. Eu sou muito noob pra... Pra, tipo, sei lá, tá ligado? Ah, velho, não vai dar. Eu não vou conseguir matar esse cara. Pera aí. Não, pera aí. Deixa eu pegar ele. Nunca não tá no meu vocabulário, moleque! GG! Mano, eu não desisto, parça. Eu falei, eu sou o melhor. Sou noob não, mano. Aqui o pai já evoluiu, filho. 100 dias a mais a gente jogando esse jogo, mano. Fui de noob a pro aqui no Bad Ours. A gente, mano, evoluiu junto. Eu com vocês e tudo mais, mano. Uma dica pra sua vida, velho. Sempre fale que você é o melhor do que você faz, mano. Porque você é você. E é isso aí. Deixa o like. A gente tem mais um vídeo às 4 horas. Não perca. Tamo junto, galera. Também teve vídeo às 11 horas da manhã. É isso aí. Fui!